Olha só, uma oportunidade excelente para você fazer cursos gratuitos aqui no município de Eriquemes. O SENAC está com cursos abertos, totalmente gratuitos, e aqui ao meu lado está a Glória, que é coordenadora aqui do SENAC Eriquemes, vai passar mais detalhes sobre esses cursos. Glória, primeiramente é um prazer estar falando com você. Fala mais para a gente sobre esses cursos, todos eles gratuitos, que todo mundo tem a oportunidade de fazer aqui no SENAC, né? Exatamente, Albert. Primeiro, o prazer é nosso e agradecer vocês por estarem divulgando essa oportunidade para a comunidade que está afim de fazer, para a agorizada que quer se qualificar para o mundo do trabalho. E agora nós estamos com dois cursos gratuitos que a gente abriu especificamente para aquela meninada que está ali no ensino médio, estudando em um horário, e aí ter a oportunidade de fazer a qualificação profissional no contraturno. De manhã, nós temos o curso de assistentes de recursos humanos. Esse profissional, ele atua nos processos de seleção, de recrutamento, de desenvolvimento de pessoas, de integração do novo funcionário na empresa. A idade mínima para fazer esse curso é 15 anos. Aí, a partir de 15 anos, qualquer idade precisa estar na etapa do ensino médio, ou ter concluído, ou estar cursando, ou ser desistente. Não tem problema, desde que esteja na etapa do ensino médio, e aí os documentos que precisam é RG e CPF, comprovante de residência e de escolaridade, traz tudo original, que a gente tira as cópias aqui no Senac mesmo, e se for menor de idade, aí vem acompanhado do pai ou da mãe também com RG e CPF. E aí, legal que é importante que seja pai ou mãe que esteja no registro mesmo, ou alguém que tenha a guarda legal. E o outro, que está para a tarde, é o assistente de pessoal. Esse profissional, ele vai contribuir já com a vida do colaborador dentro da empresa, ele vai contribuir no auxílio da elaboração das folhas de pagamento desse funcionário, ele vai trabalhar nessa questão das férias do funcionário, dos benefícios que o funcionário recebe dentro da empresa, e os pré-requisitos os mesmos. 15 anos de idade, a partir dos 15, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, e está ali na etapa do ensino médio. Vale ressaltar que tem data até a matrícula, né? Exatamente, nós estamos com 30 vagas abertas para cada curso desses, aí as nossas matrículas estão para até 7 de abril, ou enquanto durarem as vagas, e aí é importante vir ao Senac bem rapidinho, porque acaba rápido, né? Então é legal vir mesmo. E vale ressaltar também o trabalho que o Senac realiza no município de Ariquemes. várias pessoas fazendo seus treinamentos aqui no Senac e se formalizando para o mercado de trabalho. Exatamente. Você sabe que uma das maiores críticas dos empregadores hoje é o fato de não ter a mão de obra qualificada, de não ter o profissional qualificado, né? Às vezes tem a vaga ali, mas não tem a pessoa que está preparada para aquilo. E o nosso trabalho é esse. E esse ano a gente está, assim, com uma programação extensa de cursos gratuitos, a gente vai estar sempre abrindo e sempre abrindo essas oportunidades para quem está afim. O horário de atendimento? Nós estamos atendendo das 8 às 22 ininterruptamente. Qualquer horário que vier, a gente está fazendo matrícula. E para quem não conhece, onde é que fica localizado o Senac? Fica na Rua dos Inocentes 131 Setor Grandes Áreas, ao lado do IG Shopping, naquela rua que dá acesso ao cemitério do 9. Bom, a gente está bem na frente aqui do Senac. Eu vou pedir para o meu cinegrafista virar só para você ter um ponto de referência. Aqui é a Rua dos Inocentes, ali está o IG Shopping. A gente está de frente ao portão lateral do IG Shopping. Pode voltar aqui para mim, meu cinegrafista Matias, fazendo as filmagens para a gente. Então, recapitulando, dois cursos em aberto. O pessoal tem até que dia para poder fazer as matrículas? Até dia 7 de abril. E eu também quero deixar um telefone para contato, caso as pessoas tenham dúvidas e queiram tirar dúvidas no WhatsApp. É só entrar em contato comigo no 992-3258-21. E aí